Eu tô pra dizer que eu ter entrado no curso de música, assim, mudou. É, porque aí acaba abrindo portas também, né? Porque aí você tá tendo contato com músicos no dia a dia. Com certeza. Com pessoas que promovem também a música, eventos, né? E festivais. Sim, é exatamente isso. Pessoas que estão ali fazendo seus trabalhos. A gente pode, tipo, criar parcerias, né? Coisas desse tipo. E é muito bacana, é muito bacana esse tipo de coisa, assim. Eu tenho, assim, pra mim que o mundo da música, ele... Eu acho que o mundo do trabalho, assim, vai muito do contato que você tem, né? Sim, é o network, né? Que as pessoas falam. Isso, exatamente isso. Então, ter entrado no curso de música da UFIS lá de Vitória, né? Foi uma coisa, assim...